Pablo, aceita como esposa a Ana e promete ser fiel a ela, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e amá-la e respeitá-la todos os dias de sua vida? Sim, aceito. Ana, aceita como esposo a Pablo e promete ser fiel a ele, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e amá-lo e respeitá-lo todos os dias de sua vida? Sim, aceito. Por favor. Que o Senhor confirme este consentimento que vocês manifestam perante a igreja e cumpram com seu juramento. E o que Deus acaba de unir, o homem não separa. Amém. Amém. Calma, calma. Que o nosso amor seja para sempre. Olha, você é tudo para mim. É o meu riso, o meu pranto. É o meu hoje, o meu amanhã. Quero, quero alegrar a sua vida. Quero que saiba que me entrega é total. Que me perco nos seus olhos, que me esconda na sua alma. É tudo tão grande o que me faz sentir que... que o amor se derrama. Não me basta a alma para te amar tanto assim. Pablo... Quero me ver nos seus olhos o resto da minha vida. Quero que saiba que... que sempre estarei presente. Que... que de mãos dadas agora... podemos ir em frente. E fazer nossa história. Você e eu... tínhamos que ficar juntos. Te amo. É o homem mais maravilhoso do mundo. Eu também te amo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.